Muito obrigado. O Barão acabou largando quanto tempo? Fazem três anos. Três anos, né? Foi aquele começo da sua carreira, foi ali com o Barão, né? Eu comecei com o Barão, a gente foi junto quatro anos. E daí, há três anos atrás, a gente resolveu seguir caminhos não tão opostos. Eu continuo compondo com Frejá, a gente continua super amigo e tal, mas eles foram por um caminho, eu sou para o outro. Aquele começo foi importante para você? Por que sim, porque, poxa, com o Barão Vermelho é que o Casuza surgiu como artista, né? Porque eu antes do Barão Vermelho, nunca tinha feito nada em termos de música, eu era ator, fazia teatro. E, entre outras coisas, fotógrafo, divulgador. E tudo um pouquinho, né? E tudo um pouco. E com o Barão, o grande público passou a me conhecer, né? Meu trabalho através das minhas letras, que eu já fazia a letra no Barão. E, então, realmente foi um grande pulo, assim, foi com o Barão. Tá legal. E depois você saiu sozinho e fez muito sucesso também, né? Aí começou a pintar você só, a pessoa acreditando mais, né? Pode crer, daí eu saí do Barão, fiz o Exagerado, né? Exagerado, que foi o primeiro grande sucesso. Só aqui no Gogote, deixa eu ver, para matar a saudade. Exagerado, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado. Adoro um amor inventado. Olha, Casuza, eu tenho lido aí algumas entrevistas, né? Você está trabalhando ativamente no lançamento do novo LP, né? Eu estou vendo a maior luta aí. Estou vendo, rádio, televisão e tal, aparecendo com tudo. Aí você teve um grande problema, superado o problema. E eu acho que quando a gente passa por um problema e supera, realmente o ser humano engrandece. O Garotinho Casuza, eu acho que está engrandecido, tenho certeza disso. Ah, mas com certeza. Tem com certeza, não é? A gente ficou com... Mais força, né? Mais força, com mais vontade. Você se sente mais forte, não se sente? É, mas sem dúvida. Quando se vê, principalmente a morte pertinho, ela não chega, né? Eu estive super ruim, daí me recuperei, através do trabalho, inclusive, né? Agora, o que mudou na sua vida? As suas entrevistas, parece que você andou mudando um pouco. Não, eu tive que... Porque eu sempre fui muito boêmio, eu sempre gostei muito de viver na noite, né? Biritando, aquela coisa, né? E aí, como eu estava convalescendo de um problema muito sério que eu tive no pulmão, eu tive que realmente... Mudar toda a estratégia de vida. Mudar um pouco a minha vida, levar uma vida mais regrada, acordar mais cedo, almoçar, jantar, beber menos, enfim. Em termos da carreira, mudou o quê? Você vai compor mais uma música mais romântica, vai continuar sendo roqueiro? Não, eu acho que em termos, assim, do meu disco, do meu trabalho, mudou um pouco, porque a minha vida mudou. Então, quer dizer, antigamente eu compunha em botiquinha, era aquela coisa mais... E eu fiquei muito tempo em casa. Eu fiquei, depois que eu voltei dos Estados Unidos, que eu estive internado e tal, eu fiquei um tempo muito dentro de casa, observando, refletindo. Então, esse disco tem um lado mais reflexivo, mais maduro até, se quiser. Tá certo. O garotão Cazuza cantando Ideologia. Vamos lá. Aplausos. 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 Gatta. Aplausos. Meu partido é o coração partido, e as frisões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos Tão barato que eu nem acredito Ah, eu nem acredito Que aquele garoto que ia mudar o mundo Mudar o mundo Frequenta agora as festas do Camão de Meus heróis morreram de um recorte Meus inimigos estão no poder Ideologia, eu quero uma pra viver Ideologia, eu quero uma pra viver O meu prazer Agora é risco de vida O meu prazer Não tem nenhum rock'n'roll Eu vou pagar a conta do analista Pra nunca mais ter que saber quem eu sou Ah, pra saber quem eu sou Pois aquele garoto que ia mudar o mundo Mudar o mundo Agora assiste a tudo Em cima do muro Em cima do muro Meus heróis morreram de um recorte É, Deus inimigos estão no poder Ideologia, eu quero uma pra viver Ideologia, eu quero uma pra viver Ideologia, pra viver Pois aquele garoto que ia mudar o mundo Mudar o mundo Agora assiste a tudo Agora assiste a tudo Em cima do muro Em cima do muro Meus heróis morreram de um recorte É, Deus inimigos estão no poder Ideologia, eu quero uma pra viver Obrigado pela presença Boa sorte na carreira, na vida Realmente esse garotão demonstra A força que tem O ser humano